Tô com uma vontade de comer alguma coisa doce, eu acho que eu vou pedir para o papai. Papai! Papai, papai, tem alguma coisa doce para comer? Doce? Mas doce não é muito bom não, hein? Não, mas eu tenho uma vontade. Vontade? Caramba, tem que ver o que tem em casa para fazer. Vamos dar uma olhada? Vamos. Para fazer essa sobremesa, eu não vou precisar de alguns ingredientes, eu quero ver se você tem. Qual? Duvido se você tem, cara. Duvido, duvido. Eu tenho tudo aqui dentro. Você tem. Então, beleza. Eu vou precisar de, deixa eu pensar, amido de milho. Você tem amido de milho? Caramba, esse aqui é amido de milho? É. Amido de milho. Tá, beleza. Eu vou precisar de, você quer fazer leite? Você tem leite? É em pó? Leite, não, de caixinha. Leite de vaca. Você tem? O que tem só é de leite em pó. Ih, leite em pó. Aham. Não tem leite de vaca? Não. Não, mas acho que a gente põe um pouco, vamos colocar um pouquinho também desse leite aqui, então. É, você quer, você quer só de leite ou você quer que coloque chocolate junto? Pode ser. Pode ser? Aham. Pode ser, chocolate, então? Então, só que daí eu preciso de, hum, chocolate, cara. Eu tenho uma coisa que pode ajudar. Você tem? Cacau em pó. Cacau? É. Essa aqui é cacau em pó? Nescau. Ah. É nescau em pó. Nescau, é. É só isso? É, eu vou precisar de leite, tem. Leite eu preciso. Leite? Se não tiver leite, não tem. Como fazer o... Deixa eu ver. Mas aí tem leite? Certo. Pode deixar leite, né? Certo. Não tem. Não tem. Ih, então já era o doce. Mas geladeira não tem, né? Geladeira? Sim. Eita. Leite de caixinha não tem? Eita. Olha aí, cara. Você disse que não tinha. Se não tinha, não tinha. Aí, ó. Agora sim. Tem uns ingredientes. É... Eu preciso de uma panela. Panela? Você tem panela? Tem. Será que tem uma panela? Qual que você precisa? Ah, uma panela pequena, porque a gente vai fazer coisa pouca. É só pra eu e você. Sabe isso? Aí, rapaz. Achou uma panela? Chegou de bola. Chegou de bola. Ok, agora alguns ingredientes. Eu quero que você mistura. Isso aqui é leite bom? É. E cacau, né? É. Mistura os dois, bem misturadinho. Pronto. Deixa eu misturar. Dá uma misturada aí. Bem top. Só uma misturadinha. Isso. Eu vou misturar bastante. Misturar bastante? É. Dá uma misturada. Agora, o que você precisa, Pedro? Olha aqui. Coloca o leite de caixinha. Leite? Isso, leite de caixinha agora. Só não faça bagunça, hein, bicho. Pode que vá. Deixa eu arrumar pra você aqui antes que você faça a caca, né? Aqui, ó. Tá fechado. Vamos abrir. Aí, isso. Derrama o leite. Isso. Não, tudo. Pode derramar tudo. Aí, derrama tudo. Pode derramar. Pode virar, pode virar. Vira tudo. Vira, vira, vira. Isso. Deixa ele sair. Aí. Chega. Não, tudo. Não, só não encosta lá. Não, não, não. Isso. Isso, pronto. Aí. Tá bom, tá bom. Aí, nossa. Chapa, chapa, chapa. Agora mistura, velho. Tudo? Tudo. Vamos ver se não vai precisar pôr mais alguma coisa aí. Pode misturar. Tem que diluir tudo. Tem que subir todas essas bolinhas aí. Tudo? Tudo. Todas essas bolinhas. A gente vai parar um pouquinho e a gente já volta quando tiver tudo misturado. Aí, Pietro. Já colocamos todos os ingredientes aí no fogo agora. Agora é só esperar esquentar. É, agora vai ter que trabalhar aí, né? É um tempinho aí. Você sabe o que tem que fazer? O quê? Tem que ficar mexendo aqui agora. E quem vai mexer? Você, velho. Você. Porque eu... Se não, você vai limpar o colchão se eu fazer xixi na cama. O quê que tem a ver, velho? Ué. O galerinha, quem mexe com fogo se queima. Agora tem que ficar mexendo assim, ó, pra não deixar queimar, ó. Entendeu? Ó. Você fica mexendo, mexendo, pra não deixar queimar. Ô, pai, mas tem uma coisa que eu quero te falar. Eu não posso mexer, porque criança não pode mexer com fogo. Ah, é? É. Por quê? Porque senão vai fazer xixi na cama. E se eu fazer xixi na cama, você... O que vai acontecer? Você vai limpar o colchão. É, vou jogar fora o colchão. Você vai limpar fora? Vou jogar fora o colchão, velho. Se você jogar fora, eu vou pegar o dinheiro do seu canal pra pegar o colchão e ir lá. Ah, quem foi que fez xixi na cama? Foi eu? Ué, se fui eu, você. É. Tá, tem que ficar mexendo aqui, velho, ó. Ó. Tem que ficar mexendo agora, ó. Ó, assim, ó. Você que vai mexer, porque... Eu vou ficar mexendo. Eu vou ficar mexendo esse aqui? Sim. Cara, olha aqui. Quem pediu doce foi você, cara. Agora eu tenho que ficar fazendo pra você? Ué. Se fui eu que pedi, eu sou... Você é o quê? Eu sou o que pediu. Hã? Você é o garçom. O garçom. O garçom, o que serve, ô? Você é o chefe de cozinha. Eu sou o chefe de cozinha. É. Eu tô lavando... Ó, eu tenho que ficar mexendo aqui, cara. Troço quente do caramba, bicho. Olha só. Ué, então eu vou me queimar. Você quer que alguém se queime? Oi, Pedro. Depois de uns 10 minutos mexendo com esse negócio, cai e queimei tudo na minha mão, velho. Hã? Ó, ficou aí um sei lá se vai funcionar esse negócio. Vamos ver se vai gostar, hein? Vamos lá, então. Vamos experimentar? Só que tá quente, velho. Eu, pra mim, tinha que jogar na geladeira e deixar aí por uma meia hora aí, Pedro. Eu preferia ver gelado. Gelado? Gelado. Aí tem que esperar, daí, então. Ó, tá saindo fumaça esse negócio aí, Pedro. A gente poderia fazer um picolé disso daí. Picolé? Picolé. Vamos experimentar aqui, vai. Olha, vamos colocar pro Pietro pra ver se ele vai comer a gonoroba. Pronto, isso? Vamos lá, não diz. Ah, pode dar o nome que quiser. Mistura de leite com amido de milho, manjar, a minha mãe chamava de manjar. Mingau. Mingau, sei lá. Só sei que não deu nada certo aí. Chocolate. Não deu nada certo, vamos ver. Vamos ver aqui pra não derrubar, tá bom? Sabe qual é que fica bom, Pedro? Tem um cheiro estranho. Ué, gostoso? Cheiro estranho. O cheiro é estranho. Mas é gostoso, só tem um pouquinho de bolinha. Um pouquinho. Ué, você não falou que era uma gororoba? Que tinha sobrado, que tinha cheio de bolinha? É, tava cheio. É, agora você quis mais e agora tá achando, falando que é uma gororoba. Agora antes não era. Antes não era. Como que antes não era? Aquela hora comeu um monte, agora já tá falando que virou uma gororoba. Vai ficar. Vai ficar. Agora vai aparecer uma gelatina. Eu não gosto de gelatina. O que? Você gosta do que? Gelatina é assim. É uma gelatina. Eu não gosto de gelatina assim. É gelatina que elas gruderem. Então eu gosto das líquidas, quando é líquido. Ah, tem nada a ver, cara. Vou provar agora. Vou provar. Só mudou o gosto, aquela hora tava quente e agora tá gelado. O gosto é bom? Hum. Tem uma bolinha, embora seja o caramelo. É, bolinha. Fica tirando sarro, só porque eu errei a parada aí. É, você errou, mas ficou bom. Mas ficou bom, se liga. Sabe qual a nota dava? O que? Eu dou 10 milhões. Ah, dá uma nota 10 milhões. Ah, beleza. Eu vou comer o doce sozinho, o resto que sobrou. Já que você pegou aí. Ué, não vai comer? Você queria, cara. Então se você quer, você pode ter. Então tá bom, é meu. Tchau. Fechou. Vaza, vou comer sozinho. Tchau, Lani. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Fui. Tchau, Lani. Tchau, Lani. Tchau, Lani. Tchau, Lani. Tchau, Lani. Tchau, Lani. Tchau, tchau.